Fala galera do Tecnobrazuca, novamente é de Oliveira pra vocês com mais um vídeo muito especial e hoje trazendo mais um unboxing super legal pra vocês esse telefone que tem sido falado bastante nos últimos dias isso porque ele é muito famoso, ele é muito popular, é o telefone mais vendido do mundo então hoje pessoal vamos abrir a caixa do iPhone 7 isso mesmo, o iPhone 7 aqui no Tecnobrazuca o iPhone 7 foi lançado sexta-feira aí no exterior e você já assistiu o unboxing aqui no canal então deixa o seu joinha, não esquece de assinar o canal e mostrar o vídeo pros amigos então vamos abrir a caixa do iPhone 7 aí está pessoal então a caixa do iPhone preto, o iPhone Black essa que provavelmente deve ser uma das cores mais compradas aí porque ela é novidade, é uma das coisas que vai te ajudar a identificar o iPhone 7 o iPhone de nova geração e temos outra cor nova também que é a Jet Black ou Black Piano, preto brilhante, seja lá como você quer chamar modelo de 128GB pessoal finalmente a Apple se livrou do iPhone de 16GB que não acrescentava a nada então agora começamos com 32GB, temos 128GB e também 256GB então de contas você vai baixar arquivos grandes nesse telefone e tirar fotos e vídeos com um tamanho bem grande então essa é a caixa, ela vem em volta ali no plástico e vem uma abinha aqui pra você tirar o plástico e guardar a caixa no formólogo você pode devolver o plástico, botar novamente o plástico na caixa e se você quiser vender, vender a caixa como ela veio pra você da loja então vamos tirar esse plástico aqui com cuidado em cima de contas o telefone depois vai ser vendido olha só pessoal, que bonito, vamos abrir a caixa e você vê que não damos mais de cara com o telefone vemos mudança na caixa, como por exemplo, o telefone que aparece na traseira dele, né? ali na frente da caixa temos essa pastinha com documentos, vamos deixar um pouquinho de lado e finalmente vemos o iPhone 7 que vai aparecer só depois que você puxar esses documentos olha só, o iPhone 7 Black não muda muito, né? a primeira impressão aqui é o mesmo aparelho daqui a pouco vamos ver as diferenças vamos dar uma olhada nos acessórios os acessórios que também tiveram mudanças no posicionamento da caixa olha só, esse é o carregador de parede padrão americano não mudou muita coisa, lamenta que a Apple não trouxe um carregador rápido, né? tal qual tem os flagships Android olha só, esse é o fone de ouvido Lightning, pessoal olha só, o que vem na traseira dele tem um adaptador para fones de ouvido para entrada de 3,5mm já que não tem essa entrada no iPhone 7 se você não sabe, você está voando no mundo então você precisa causar os fones de ouvido tradicionais desse adaptador e esse fone de ouvido vem com a entrada Lightning então com ele você consegue ouvir se você não tem fone de ouvido, você consegue ouvir no iPhone 7, ok, pessoal? e também temos o carregador e aí nos documentos temos ali uma inicialização um dia de inicialização estranhei que mais uma vez em uma caixa de iPhone não vem um removerador de SIM card não sei porque tem um azar nisso a Apple não mandou nesse, pelo menos nessa caixa não deu o removerador de SIM card então tudo que você tem no iPhone 7 você vê aí com essa visão panorâmica então vamos retirar o plástico do iPhone 7 pessoal, o iPhone 7 preto mais uma vez 128GB é a capacidade que eu recomendo e você vê que não temos muitas diferenças na parte da frente a parte de trás você vê que a cor é um preto fofo para mim é o mais elegante, o mais bonito não vai ter muitas digitais ali atrás e também você vai poder identificar ele como um novo iPhone afinal você quer comprar um novo iPhone e você quer dizer que tenha um novo iPhone não é? eu sei que, eu sei que vocês querem fazer isso você vê que na parte de trás também não tem mais as antenas horizontais e a antena do iPhone 7 preto é bem disfarçada a parte frontal, como eu disse, não mudou muita coisa a parte traseira temos ali uma câmera nova de 12 megapixels e você vê que o tamanho da lente aumenta ali, né? ela continua protuberante dá para ver direitinho aí nessa visão olha só como está bem protuberante a câmera do iPhone 7 mas isso não é problema, nós já estamos acostumados temos também ali um quad flash, um quad LED flash quadro mais poderoso e tal segundo a Apple vai te ajudar nas fotos olha só a parte de baixo não temos mais a entrada de funil de ouvido somente duas grades e aqui em cima de uma das grades tem alto-falante na parte de baixo, falando de alto-falante a Apple diz que está duas vezes mais poderoso porque na parte da frente, na saída de som do ouvido temos também mais um alto-falante e olha só os botões laterais mudanças também no home button, pessoal não é mais o botão, não clica mais você não vai quebrar mais o seu botão do seu iPhone isso porque agora ele funciona com o réptil feedback ou seja, você pressiona ali o botão ele vai simular um clique, né? ele vai dar uma vibrada ali você pode escolher o nível de vibração até três níveis e você vai poder usar então o home button de maneira diferente ali e continua sendo um leitor de digitais olha só, para você que gosta de fácil manuseio e o iPhone 7 é a pedida ele não é o iPhone mais completo o iPhone mais completo é o iPhone Plus o iPhone 7 Plus mas para você que gosta de mobilidade manuseio, fácil manuseio com uma mão esse iPhone 7 é realmente a pedida a frente, como eu disse, não mudou muito a tela continua 4.7 continua com a mesma resolução mas a Apple diz que a tela está mais brilhante e também está reproduzindo maior quantidade de cores eu peguei aqui dois Androids rapidinho só para vocês compararem o tamanho temos o OnePlus X, o iPhone no meio e o Nexus 5X são telefones intermediários Androids que tem uma tela de tamanho quase parecido do iPhone então você vê ali a diferença de tamanho entre eles são ótimos aparelhos assim, enfim, apenas para comparar olha só, mais uma vez o Black o iPhone 7 vem com processador A10 Fusion é um processador muito rápido os testes já demonstraram câmera de 12 megapixels a câmera do iPhone 7 agora tem o estabilizador ótico de imagem vai te ajudar nas fotos principalmente nos vídeos é um telefone que agora tem finalmente, pessoal tem a resistência à água tal qual tem nos flagships Androids então agora você vai poder molhar o seu iPhone 7 lógico, você tem que ter cuidado com isso porque a Apple não vai trocar o telefone que tenha danos por água, pessoal 2 GB de memória RAM e um processador A10 Quad-Core que eu esqueci de falar telefone que vai vender bastante fiquei muito feliz de receber ele aqui no Facebook no Brasil porque, como eu disse, os iPhones são muito populares então é isso, pessoal esse foi o unboxing do iPhone 7 olha só, já tive que limpar ali as impressões digitais não fica muito mas fica assim um pouquinho então você vai precisar limpar ele de vez em quando esse foi o unboxing do iPhone 7 espero que vocês tenham gostado e em breve vou botar para vocês o vídeo review do 7 ou do 7 Plus fiquem com Deus e até o próximo vídeo 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 e até o próximo vídeo